Música 1, 2, 3, 2, 1 Rima! Minha moral eu vou fazer acontecer Derruba os guardiões do palante Também derruba o trem Sabe como é que é que eu te derrubo? Até porque cê sabe que eu trago o verso lá do meu submundo Que é minha cabeça, é a minha cachola Sempre fazendo isso e as rimas controlam Te sufoca, eu tô te sufocando Sempre fazendo vibe, verdade e sempre rimando Verso e verdade e também sempre rimando Pois batalha é uma conversa e nós tá dialogando Procurando um caminho que não seja submisso Já que o presente é o inferno, o futuro é o paraíso É um bagulho muito mais pra ter só um juízo Como o Luiz falou, não é ser um cara indeciso Mas saber o lugar que cê cola e que cê visa Que nem todo mundo é amigo, nem é moleque de vila Não é moleque de vila Eu tô vivendo isso aqui, sempre confrontando todas essas guerras É, você quer bola de inferno Eu tô vivendo isso todo dia Até porque o inferno é essa terra O inferno é essa terra, isso aí é uma beleza Mas inferno ele queima, mas eu amo a mãe natureza Se é que você entende, pois essa rima na zona Mas sem desmatamento aqui nem na Amazônia Nem aqui, nem na Amazônia Sempre fazendo simplesmente o meu verso com a boa improvisação É, você respeita a mãe natureza Mas eu não duvido que quando tu come valendo, joga o papel no chão Ah não, isso não tô grande mano, eu tô jargimando Porque cê sabe que meu rap é bom, ele não é fraco Respeita a Amazônia e respeito cada árvore Não taca fogo na Amazônia, mas pode tacar no mapa Só se você jogar o cigarro aceso Por isso que eu vou fazer o que sabe, você sai em defesa Sempre fazendo o que eu sei terceira Sempre fazendo isso aqui Faça a torneira pra não dar a você Isso não vai acontecer, pois o rap é tipo ninja Pois se eu jogar o cigarro, o golfei, venho das cinzas Mas cê não entende, cê não passa, é aceitável Você é um vidro fumê, porque você só faz fumaça Quem te garante, quando eu pego mais de você, sabe que eu não tenho dó O bagulho é louco, você quer vir a zene Eu que comecei, o bagulho é louco e eu já soprei teu pô Não sou pra meu pô, isso não vai acontecer Mas eu tô rimando na batalha, aqui na batida Não sou pra o meu pô, nem pra minha poeira Mas certeza que você se esconde atrás das cortinas Muito barulho pra batalha Primeiro jogador, quem faz o pneu, termina na minha esquerda MC Drake, barulho, mão pra cima MC Estela, barulho, mão pra cima Jurados, 3, 2, 1 Estela, primeira fase, ou primeiro round Aí, trampinha da minha direita, mano, como é que é? Bora gritar pra cima, bota também E aí, galerinha, vamos animar, porra O que é que tá no mundo inteiro pra cima aí Que é a tropa da Goiânia que tá participando 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 Bora, bora, bora DJ Luís e os 20 E aí, esse aqui eu quero ver a geral do inteiro comigo Aê, tropinha, quem lembra no terminal de seis anos aí? Lembra daquela vibe lá? Aquela vibe não? Quando o terminal chega, não tem bombeira Na moral, na moral, vamos pra cima Vamos pra cima Bota em calma, esqueci Ah, vai dar não, olha lá Coisas que não param na quebrada Tudo é que o pique era em igreja Todos precisamos de um milagre O que? Não tem pressão de ser queira Mas vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Que termina eu já quero o quê? O que? 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 Você é mais sem graça Que o mundo de gumball E eu vou te mostrando Que você não tá pensando Isso em caô Já que isso aqui é um desenho Pra todo preconceito Eu sou exterminador Você é o exterminador E eu paro pra comparar É E crevo um mundo de gamba Eu te matando Marcado no sofá Igual o titio avô Sabe como é que é? Essa é a escopeta Titio avô Você virou minha letra Como se fosse uma agulha gigante Por isso você sabe que ela fala com toca Só que o desenho que ela falou é titio avô Você é o Steve Pizza Que só rimar a borda Pelo amor de deus Fiz a forma É por isso eu marro sem receio Como titio avô É quando na tigresa voadora Vamos pro rodeio Vamos pro rodeio Você sabe que eu tô fazendo muito bom fri O bagulho é louco Já que eu só rimei É a borda A borda gostosinha de cadupiriri Porra, até gravei Mas você que entendeu a minha rima Você quer falar de todos os desenhos Pode falar porque você não entende A mente nem a cida A porra! Vamos por eu! Comida por favor, muito barulho pra batalha! Se o Guido Vibas Imperial, esse cinto no raio de termina na minha direita, MC Estelar. Barulho, meu próximo! MC Drei! You're out of street, two, one. Comida, muito barulho pro Drei! Uma aqui poliu no morro!